Ducato Premiperra Prepare-se O seu problema chegou Ela está de volta E aí, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Chegando com força e muita qualidade Ducato Vem que Tem Agora é Ducato Premiperra Agora, muito mais forte A batida é forte, o grave é assustador 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 O grave é assustador O brabo tem nome O brabo tem nome Paulinho, a máquina do som O brabo chegou Atenção geral O brabo chegou Atenção geral O brabo chegou A nova Ducato Premiperra A nova Ducato Premiperra Amamos uma bela melodia Mas somos apaixonados pelo grave Me, 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 me liga toda hora Briga, me xinga e chora Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some Nós tivemos um lance Tu tá me exato Eu te garante Brasil Não garante amor Sai do meu pé 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 Vamos um lance Sai do meu pé Ducato Premiperra E você já sabe Toca o que você quiser Calma, calma, calma Calma, calma Tem pra todos Eu tô conta do recado Compaixão, dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Passa até ficar com elas Mas é peça tem você Passa até ficar com elas Mas é pulo, pulo, pulo Ducato Premiperra Louco é quem tenta bater de frente Ah, e não vale tapar os ouvidos A tecnologia é nossa A alegria é sua Módulos Taramps Alto-falantes Seven Drive Seven Drive Força e gravão Você está sendo entubado Pela Ducato Premiperra Com uma mega estrutura e qualidade indiscutível Só iluminação Ritmos e diversão na medida certa Ouça, sinta a diferença E movimente-se Essa é a batida que contagia a galera O brabo tem nome O brabo tem nome DJ Moisés Moura Com o nosso trabalho Você tem qualidade E as melhores músicas A tecnologia é nossa A alegria é sua Módulos Taramps Módulos Taramps Eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Alto-falantes Seven Drive Foi pra deixar você surdo Foi pra deixar você surdo Ducato Premiperra Ah, isso sim é grave Você é surdo Paulinho, a máquina do som Eu tô escutando Eu tô escutando Mané, eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Foi pra deixar você surdo Ei, mané, eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Foi pra deixar você surdo Invejosos ficam putos É costume Eu não me estresse Se falam pelas costas É sinal que estamos na frente BJ Moisés Moura Ei, mané, ei, madrigué Quem que... Ei, mané Eu cheguei quebrando tudo Ei, mané, ei, madrigué Quem que... Ei, mané Eu cheguei quebrando tudo Você tava tirando onda Você tava tirando onda Você tava aí zoando Agora que eu cheguei Cadê seu sono? Tô escutando Agora que eu cheguei Cadê seu sono? Tô escutando Equipe Treme Terra Cadê seu sono? Tô escutando Tô escutando Tô escutando Cadê seu sono? Tô escutando Cadê seu sono? Tô escutando Cadê seu sono? Tô escutando Tô escutando Cadê seu sono? Cadê seu sono? Tô escutando Tô escutando Tô escutando Ei, mané Eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Foi pra deixar você surdo Ei, mané Eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Foi pra deixar você surdo Foi pra deixar você surdo Foi pra Deus, eu vou ter tudo